Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, e a beleza que não é só minha Ah, e a beleza que não é só minha Ah, e a beleza que não é só minha do sol, do ar livre, de passá-lo bem, de festejar o dia do emprego público também, que é onde estamos, precisamente, no Complejo UNL-ATE e com Jorge Hoffmann, que é, bom, me gusta dizer bem, Hoffmann, mas já se acostumbraste a que te digam Hoffmann, Jorge, secretário-general de ATE, como te vai, Jorge? Bem, 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 disfrutando deste dia, nosso dia, dia do emprego público na Provincia de Santa Fe, e o predio começando a moverse para culminar esta noite com Caniche, uma das bandas mais importantes que tem, não digo só a cidade, mas toda a região, Caniche é uma... E seguramente com um êxito já assegurado, não? Sim, com um dia assim, seguro. Com um dia assim, a parte, está a tope hoje o predio. E também temos, no dia do emprego público, os afiliados de ATE, temos invitado a todos os emprego públicos, afiliados ou não, se querem venir a celebrar, a compartilhar seu dia no predio. E há alguns sectores que já estão determinados para, digamos, e localizados, por aí veo o Hospital Miri López e outros por aí, se vão concentrar. Não, é que a gente já durante a semana se vai organizando no lugar de trabalho para vir em grupos com o grupo de trabalho de cada lugar. Seguramente vai haver uma pérgola do Centro Cívico, do Casa de Gobierno, do Hospital Cuyen. Sim, sim, sim. E depois, muita gente de cada um dos lugares desparramada, não? Quem disse o Casa de Gobierno, eu queria que isto fosse por o lado de... não quero dizer de os frígores, mas de a recreação e tal. Mas não podemos, no programa, olvidar que estamos com um referente da luta sindical. Quer dizer, que se prevê para este cambio a nível provincial, que não é um cambio, é um cambio de autoridade. Bom, nós, com idas, com venidas, temos tido um bom diálogo com o governo de Hermes Wiener, de Bonfatti, seguramente vamos ter agora com Miguel Lischi. No caso de Miguel Lischi, eu sou um homem com o que, em verdade, não tenho tido uma relação previa com a intensidade com a que tive, com Antonio Bonfatti e Hermes Wiener. Mas é parte do mesmo espaço, vai saber por que razão, mas com Hermes nos conhecíamos desde o início dos 90. Eu me lembro, tenho uma anécdota, havíamos organizado uma série de jornadas de saúde com a universidade. Trajimos muitos especialistas do orden nacional, gente muito importante, cada 15 dias, me parece que eram as jornadas, e misturávamos com atores locales. E, em uma oportunidade, sendo Wiener secretário de saúde da cidade de Rosario, nos invitamos e... 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 o que é hoje na biblioteca da universidade, e nos fomos depois a ATE, a comer os tradicionales choripanes, no? e me dizia Wiener, che, flaco, pensar que eu era o diretor do Hospital Centenario. Eu pensei que até aí ia chegar. E agora sou secretário de saúde. E terminou sendo governador, candidato a presidente. Bom, e com Antonio Fati, tem uma relação também de afeto, uma relação estrecha, de vermos e charlar coisas ajenas a política e a actividade gremial. Mas, com Miguel, com Miguel Lichy, tenho a sensação de que temos muito boa onda, e, ademais, é um tipo muito sério, alguém que conhece... -"Com-se que você está assistindo ao parecer, foi... um povo que estava andando..." Seguro. Eu não... ...me doutor não estão... ...en o diálogo, em... ...en... ...en o ámbito da provincia, mas minhas grandes dúvas estão em que vai passar com a economia nacional, e isso, naturalmente, que vai repercutir, porque os salários temos que discutir na província de Santa Fe, mas num marco nacional que vamos saber que é o que passa dentro de 1, 2, 3 meses. E isso será já o motivo da outra charla. Volvemos... Não, por agora, pongámonos em analista, assim... A os recreativos, a a possibilidade de passar o bem, que se o merecem os trabalhadores, este lugar está precioso. Que planos há aí, aparte do que significa o hotel, que funciona muito bem. Sim, sim, o hotel realmente é uma coisa, um empreendimento, bom, é muito difícil que o superemos. Mas, agora estamos tratando de começar a parte, agora, a parte das residencias, queremos começar dentro de poucos meses. Bom, para o invierno queremos ter cerrada a pileta, mas, nesse sentido, eu puse uma condição, que no, 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 que de maneira de que na temporada se desinfle e guarde. Mas esperamos que para o invierno próximo podamos ter a pileta climatizada. Olha que bem. Esta pileta, a deportiva, está climatizada. Claro, claro. Pero a cielo abierto, a cielo abierto, con lo que le ganamos algunos pocos días, digamos, a la temporada. Y aparte, las colonias siguen también, de vacaciones. Sí, sí, está la colonia, digamos, de la comunidad de UNL y de ATE. Hola, como todos los años, son varios cientos de chicos. Y en la temporada, que vamos a lanzarla la semana que viene, o la otra, junto con el rector, ya en temporada vamos a tener muchísimas actividades para la gente que viene al predio. Bueno, por supuesto. No solo en temporada de verano. Claro. Todo el año. Donde vamos a tener juegos infantiles, bueno, todo lo que es el área deportiva, fútbol femenino, jockey femenino, karaoke, salsa. Y este año lo vamos a complementar con el hotel como colonia de vacaciones. Claro. Donde seguramente van a venir muchísimos compañeros del interior a pasar unos días. Seguro. Con muchísima posibilidad de hacer actividades recreativas, lúdicas. Así que va a estar de 10. Este fin de semana largo, indudablemente de varios días, ¿ya le ha dado posibilidad al hotel a tener huéspedes, digamos, de estos 4 o 5 días de vacaciones? Sí, normalmente el hotel funciona de una manera muy pareja. Porque además, a ver, tenemos la frecuencia de la cena show los fines de semana y la cena show además implica el alojamiento. Claro. Entonces viene el compañero el sábado a la tarde, se aloja, a la noche está la cena show. Así es. Se aloja, pasa la noche, al otro día desayuna, puede venir a pasar el día al predio. Pasear como quiera. Claro. Seguro que teniendo esta posibilidad viene acá. Y el precio es 500, 550 pesos. Muy móvil, muy móvil. Digo, para dos personas. O sea, 225 pesos estas una noche en el hotel, con cena incluida, con show incluido, con desayuno y al otro día acá. Así que es absolutamente accesible para cualquier compañero. Nos están viendo prácticamente... Hola. ¿Cómo le va? Me gustó. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? En toda la provincia, digamos. Y entonces, seguramente la gente dirá, ¿cómo podemos acceder al predio, al hotel? ¿Es necesario ponerse en contacto con ATE? Mirá, esto es así, no te estoy mintiendo. Bueno, hemos lanzado la colonia a 225 pesos por día por persona, incluido cena, desayuno, financiado en 10 cuotas, sin interés. Muy bien. Y a los compañeros del interior, también desfinanciamos sin interés los gastos de traslado. Fantástico. O sea, el compañero no puede tener problemas económicos como para decir, no, no me alcanza. Son 25 pesos por mes, digamos. Fantástico. Más barato que quedarse en casa. Sí, bueno. No se puede, no se puede, este... Claro, te quiero decir. Y con cena, con una buena cena, con un buen desayuno. Fantástico. Así que esto es realmente muy lindo que la gente, que el compañero, que el laburante pueda disfrutar de esto. Que estas cosas no solo sean cosas para los ricos. Claro. Que con la misma calidad que los sectores que tienen dinero puedan venir también los trabajadores. ¿Hay algo que, en fin, que nos gustaría que se enteraran de qué manera, por ejemplo, a la gente del interior en las delegaciones de ATE? En las delegaciones de ATE o llamando... Directamente. Directamente al sindicato o a la mutual, o mandando un mail, o mandando un whatsapp, o dejando en el Facebook de ATE un comunicado, un mensaje. Así que tenemos todas las vías abiertas como para que el compañero no tenga que estar averiguando mucho a ver a dónde llamo. Sin tanto trámite burocrático. Sin tanto... Claro, claro. Jorge, un placer y que sea muy feliz el día, no solamente el día, sino toda la vida, pero el día del empleado público, que lo festejen con todo lo que ya me contaba. Con alegría y con la posibilidad de encontrarse. Como he visto, como se saludan todos los compañeros, que quizá se ven vestidos durante todo el año, y andan ahí con sus shorts y sus bikinis, ¿no? No, una cosa... Es una satisfacción enorme. Y yo te confieso de que hace 15 años atrás jamás hubiese pensado que podríamos haber hecho esto. Es una maravilla. Entonces, ¿cuántas cosas más podemos hacer que ni siquiera la empezamos a soñar? Ya está. Que se cumplan inclusive las utopías, no solo los sueños, y que se hagan realidad y que se disfrute con felicidad. Jorge, un placer como siempre. Igualmente como siempre con vos, Paiso. Lo recomiendo al predio UNLAT y felicidad para todos, un abrazo muy fuerte, los empleados públicos. Que disfruten de este lugar, que es una maravilla. Lo disfruto, ¿eh? ¡Lo recomiendo!